No dia que eu passo a dança para o outro lado Não me deixem sobre uma mesa de necrópsia Sozinho com o legista de pantão Pois ele pode se aproveitar da situação E me deixar com o coração e as pernas abertas Escangotado feito uma ave no Natal E ele pode se aproveitar da situação E levar o palácio à sala de troféu Meu maior medo é ser enterrado faltando um pedaço E seja exuberante, lindo e varonil E depois quando eu voltar à outra encarnação Esse pedaço vem a fazer falta ao mulherinho Senhor legista, por caridade enterre o meu pedaço Permita que eu prossiga intacto Por caridade enterre o meu pedaço Senhor legista, por caridade enterre o meu pedaço Permita que eu prossiga intacto Por caridade enterre o meu pedaço E o Bubu passou direto Passou direto Pega o homem e segura o homem Passa a música Mesa de Necrópsia Que aliás o nome se chama Necropsia Mesa de Necropsia Que é do meu amigo, minha e do meu amigo Paulo Reina Que veio hoje nos estados ali o Paulo Reina Acaba do bom, faz tempo que eu não via o Paulo Reina A cada vez mais lindo, parece um rumento na sombra de uma igreja Que isso Esse não acaba bonito, Paulo Reina E aí foi o seguinte Eu estava lá em casa uma noite Meu filho Pedro era pequeno, estava meio adoentado A gente ia saindo para o hospital Chega um caba lá Foi de tarde, né? Aí eu disse Rapaz, é porque eu tenho aqui uma música aqui Não sei o que, que dá certo Quando eu ouvi, eu digo Rapaz, essa música é muito boa Mas está faltando uns acabamentos falconéticos aqui Aí a gente ligou para ele Eu pedi para introduzir um negócio lá nele, não Lá na música Na música Aí saiu isso aí Mesa de necropsia Legal, legal Muito legal Mas eu vou dar um pedaço de presente Pois é Rodassi, você gostou desse pedaço? Não, eu botei todo o pedaço E a Wanda introduziu aí a segunda? Introduzi Foi bem direitinho Você perguntou aquele negócio, Wanda Que eu fiquei invocado O cara disse que a Wanda faz uma segunda Se ela na segunda Se dá na segunda Não pode, né? Pode Só quem sabe Não sei não Aí já foi, né? Só tem a segunda para dar Pois é Porque esse negócio do caba bater o catolé é de lascar, não é não, Rodassi? Além de você morrer, você ainda vai para uma mesa Falcão, então o negócio tem uma notícia muito ruim, sabe? Sim, diga aí O Edmar disse para ela assim Meu amor, estou pertinho de bater a biela Você é doido? Foi bem, o Edmar Cornei falou isso, mano Está lá sua beleza Eu tenho impressão que nem biela ele tem mais Eu não sei porque ela deve o que ele fala, não é, Márcio? O negócio ali está meio vendo, não, Rodassi? Não, ele está de ideia Não, amor, você vai ficar solteira Olha o negócio desse O peço é essa, rapaz Rodassi, mas quando você estiver já em cima, duro, em cima de uma pedra É um pedaço Qual é o pedaço que você quer que o caba guarde, não sei, assim, um pedaço? Guardar um pedaço? Sim Não, é o seguinte, quem vai decidir é a mulher, né? Você sabe que tem um legista aí que são fuleirais para poder ter vaga no caixão É verdade Eles cortam a parte da frente e enfiam a parte de trás Para poder o caixão ficar mais folgado, entendeu? Você está lascando Ah, não, eu estou forte Esse aqui é o Leroyte, o programa do Falcão Mais engenhânico que obrar e limpar o caneco com canjica Amigo, essa sua fraqueza pode ser lombriga Isso é importante E tome nota Coração de raparigueiro não bate Faz carinho E o Leroyte recebe hoje Dois cabafuleiros Legítimo representante da Molecais Cearense A parede de entrevistados é mais conhecida pelos apelidos que tem Que nada tem a ver com seus nomes de batismo Um é Adriano e o outro é Paulo Sérgio Adriano está recinto as duas estrelas de Hollywood Depois do esquentamento Meus amigos e colegas do cinema Bolachim e Fake Dói Cadê os dois? Eita Fake Dói esse na frente Para vocês não confundirem E o Bolachim é o menor Senta aí os dois Senta os dois Como se estivesse sentando no colo do Laiutinho Brega Rapaz, você já tem que trabalhar hoje Hoje o negócio vai ser pesado Sentar no colo do Laiutinho Brega É mesmo que você está no trate colhado Você sabe desenhar o Bolachim é mais difícil? O Bolachim é mais difícil, né? É porque Não, porque o feio que dói O cabafé é mais difícil O bonito, meu O bonito é E você é um risco você exagerar Porque senão você lasca o caba, né? É mesmo Mas o Bolachim não tem mais o que lascar, não Aí já foi Aí já está lascado Aliás, eu vou entregar esse microfone aqui para o Adriano Adriano, segura aí esse aí Bolachim Pronto Cada um com um Pronto Beleza Eu em um e ele em outro Então um em cima do outro Pode ser também Rapaz, o que eu gostei foi do nome do bar Do bar do Chininho Eu quero entrar lá e sair melado Não, esse é do primeiro Você sai do primeiro Você sai com certeza Porque a cachaça lá é de alta Alto TO Cachacístico, entendeu? É isso aí Mas antes de começar Vamos logo passar a vassoura de varrer rastro de corno Porque entrou foi doido uma vez aqui A energia fica pesada Vai, Paulo Bota esse corno pra dormir Não tem mais cachaça a eles Pois ele anda revoltado Porque agora tomaram a mulher dele Espera aí, Paulo Pera aí, Paulo Barba de bode Não é cachaça não Não é cachaça não E saia varrendo o seu rastro de 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 rastro Como é que vai dar certo esse espetáculo? Vamos contar nossas aventuras eróticas As nossas decepções com mulheres Nossa, mas aventura erótica dos dois juntos? Não, separado Os fora que a gente leva Cada um na sua O dia a dia As vantagens e as vantagens de ser desabelezado E muita brincadeira Rapaz, isso é bom demais Tá quase pronto Falta só fazer Tá certo Vamos começar pelo começo Deixa eu falar com o Bolachim aqui Bolachim, você começou Tá dizendo aqui que você começou fazendo um negócio de um anúncio Desaparecimento de um cachorro A história foi essa Essa eu não sabia Começou o seu rastro Foi, foi Foi mesmo Era um cachorrinho pequenês Que eu tinha Pai da minha raça Cachorrinho pequenês Era menor do que você Menor do que eu Aí o bicho derrubou pra tomar um banho de sol E foi embora E o cachorro foi embora O cachorro não aguentou sua pessoa Direito O cachorro era pequenês Ele deixou o bicho de manhã Só sete da manhã Foi lá atrás do cachorro Quatro da tarde O cachorro evaporou Com certeza O cachorro tinha razão Que ele ia embora E era em sobrar o sol Ah, era em sobrar? É Sete sobrava? O cachorro virou Pézinho Ah, onde é que foi o lugar certo? Lá de Péxil Lajeira Lajeira, né? Aquela seda Nunca ouvi falar Mas Seda 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 e Lajeira Seda e Calcaia A Cava da Calcaia A Cava da Calcaia Terra da faca Ele tá com medo de dizer que é de Calcaia Não, Calcaia não Calcaia é lugar bom Tirando as coisas ruins Tudo beleza de Calcaia Maravilha Basta aí pro pessoal do Calcaia Mas era o nome daquele Cava da Calcaia Que a gente sempre mandava um alô Roda Cera É o Ramundo Pomba de Fogo Era o Pomba de Fogo Era o Pomba de Fogo Pomba de Fogo Agora é o Chico Pimbim agora Chico Pimbim No embalo que tá Já apagaram o fogo dele, viu? E tu, Fete? Da onde? Lá de casa Da sua casa Da sua mãe Ou do seu pai? Da sua casa Mas tem indústria pra fazer Cava feio e corno também Pra passar o pai e a mãe Que Deus tem ele no céu Mas você acha que a culpa Foi do seu pai Ou foi da sua mãe Foi de eu ter sido o último Ah, porque era o resto O produto já tava quase vencido Era quantos filhos lá? Eu sou o décimo Tudo vivo Décimo? Décimo Tudo vivo Tudo vivo Imagina, eu sei o mais novo Mais novo Mas tu tem assim Essa beleza nórdica Essa coisa Ucrânia Porque na época Só dizia leite do físico Lembra? É milério Leite do físico O Rodercy foi alimentado Com isso lá no Pacajus Foi mesmo Aliás, tá aqui a região Metropolitana toda O Rodercy Chamaram-se o leite do padre lá Leite do padre? Era do padre Quem é que tirava o leite do padre? Deve ser a freira Rodercy Quer dizer que esse seu dono na sanfona É que você foi criado Com leite paterno? Não, não fui não Você engana o dedo E o palcão? Não é à toa Que tem um jumento aqui não Por causa disso aqui Ele não quer falar A realidade O Rodercy Entendeu? Ele foi criado Tomando leite no caneco Ah, foi? No curral Leite no caneco Direto no caneco Sim No curral Leite morno No curral bem cedo Mais leite no caneco Bem cedo E Santana Cantador Flávio Leite no caneco Tudo caba bom Tudo caba bom Ali é a música nordestina Para o que estão fazendo Amazã 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 Valdones É um orgulho Adelso Viana 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 Tira o olho do triângulo E uma das apresentações Roubaram o bastão O bastão sumiu Ficou só o triângulo Foi E me fascinou A inteligência dela Musical Dela dizer Aí eu disse que arranjei Um pedaço de ferro De metal Sim E estava achando O som estranho Sabe o que ela me disse? Tem razão O som fica estranho Porque a proporção Do metal Tem que ser a mesma Exato Até a dimensão Mas é verdade Quer dizer Que até a dimensão Do pau que bate o triângulo Você entende, né? Entende, sim Rapaz E outra coisa Do pau que bate o triângulo Tem que entender, né? E outra coisa Eu só não entendo É do triângulo E outra coisa Não fico sincerinho, não Porque não é todo o ferro Que entra no triângulo dela, não Você tem que ser Eu acho muito natural Desculpa a bolachinha Que você vai Eu gosto muito de roubar a cena Mas na sociedade Que a gente está vivendo hoje Onde se constrói Um artista Da noite para o dia A gente vê Uma essência dessa aqui Um trio desse aí Até o nome é Hilário, né? Engraçado Eu estou nem vendo Mas não estou nem vendo Mas antes disso Tinha outro nome Não era roda assim Regional Asa Branca Trio Asa Branca Mas não tinha O Bubu não Tinha Ah, tinha o Bubu É Porque o Bubu é um caba novo Eles tem um conhecimento Não tem nenhuma prega, né? Não tem nenhuma prega, não Não tem nenhuma prega Você sabe por que eu tenho Essa amizade toda com o bolachinho? Sim, sabia Mas sei o seguinte Eu ia até falar disso Que vocês estão sempre juntos São uns cabas que Tenham uma sintonia boa, né? Se você tiver mais perguntas Por causa dele Faça Para eu não roubar a cena Mas vou lhe explicar O por que eu estou tão amigo dele Sim Por que é? Porque eu já estou com 46 anos Eu falei com 47 E eu não fiz o exame da próstata ainda Com medo O exame? Da próstata Mas rapaz Não pode ter medo não Eu estou pagando um curso para ele Aprender a fazer Porque eu só confio Se foi o dedo dele Mas você está perdendo tempo Porque eu já fiz o curso Aqui, olha Você podia já aproveitar Você está perdendo tempo Porque era para ter feito já há muito tempo Quando a gente estava fazendo o filme agora Para quem não sabe Nós gravamos uma série agora Que se chama Cangaceto do Futuro E esses dois são dois Não é Cangaceto Os dois são da Volante Não, estamos do bando Ah, vocês são do bando Da Volante Quem é? Amadeu Amadeu Maia Amadeu e o outro LC Galento LC Galento Exatamente Ah, sim Mas me diga Bolachinha, me diga agora Onde é que você descobriu esse elemento? Porque você Acaba aqui Todo mundo A gente já conhecia o Bolachinha Desde a época do começo da TV de ar Mas o fake doi veio depois Como é que você pegou para criar? Foi? O fake doi já conhecia Muito tempo também, né? Mas só que o nosso destino é diferente Entendeu? Aí agora Devido também O filme que nós gravamos lá do Kishaná O Bem-vindo a Kishanabubi Sim, que nós gravamos em 2020 Bem-vindos Aí ficamos mais próximos do outro Como diz, né? O velho deitado do amigo É pacuinho É isso mesmo E é pacuinho de vocês E eu notei lá Nas gravações Que tudo que o Bolachinha precisava Até gagal O fake doi Estava na boca dele Essa era o maior medo dele Era, bicho Era um negócio Ele tem uma fobia Ele tem fobia de sapo Ele tem fobia Ele tem medo de sapo Tem medo de cobra Tem medo de Tem medo de muriçoca Tem medo de tudo Mas não tem medo de dinheiro Terminou esse bloco já? Ave Maria Peraí Daqui a pouquinho a gente volta Eu desci a cunha aí Pra poder repetir Minha morena Venha pra cá Pra dançar shot Me deita em meu sangote Pode puxilar Vem cá cintura fina Cintura de filão Cintura de menina Vem cá meu coração Eita, meninas Estamos apresentando E o pior Você está assistindo O Leroyte O programa do Falcão Aqui na TVC Hoje com os dois artistas Direto de Hollywood Uma espécie assim De Johnny Depp Com aquele outro Como é que é? Aquele Tommy Lee Tommy Lee o quê? Tommy Lee Tommy Lee Tommy Lee Tommy Lee Tommy Lee Os dois estão aqui Mas daqui a pouco Nós vamos continuar a conversa aqui Porque eu tenho um negócio Pra apresentar aqui Por exemplo Chegaram aqui um livro legal Rapaz A Passagem Olha esse livro aqui A Passagem Eu vou precisar Rick Medeiro O nome do cavalo A Passagem é o seguinte De metrô Vou precisar já já Mas na verdade Isso é um livro espírita Contando assim Como é que o sujeito Faz a Passagem O Passamento Passa dessa pra melhor Muito interessante Muito legal esse livro Não li ainda não Mas eu acho que é legal O outro que veio aqui Foi Leonardo Da Vinci Seu super cérebro Isso é legal Leonardo Da Vinci Realmente era um cabo Inteligente Imagina se Leonardo Da Vinci Imagina o Rodercy Não dá mais não A alimentação de hoje em dia Não dá mais Leonardo Da Vinci Mas Leonardo Que diabo de zoada é essa Rodercy Tá tirando o negócio Não é que não Ah você mexeu aí No cabocerra Olha o cabocerra Isso Leonardo Da Vinci Era um cabo Super invocado Foi o primeiro homem Assim que fazia de tudo Ele tanto fazia Química Matemática Arquitetura Desenhar Aqui só Não sei o que Melhor do que o Rob Ele desenhava O cabo era do bom Vou ler também E o outro aqui Por falar em Ucrânia Esse livro aqui do Manuel Carreri Conta a história De um tal do Limonov Limonov é um cabo Que existiu mesmo Lá na Ucrânia Era um sujeito Lá assim Meio fora da lei Eu acho Eu não li direito não Mas ele era Ah não Ele era ídolo Do underground 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 é aquela arte Né Arte Subterfúgio Subterrânea Arte maldita mesmo Assim tipo Aqui no Brasil Como é que a gente pode chamar Um underground aqui Tá difícil Não sei quem é não Mas podia até ser os bolachinhos Quem sabe se não é Aí rapaz Tem também aqui O Ricardo não deu tempo Nem eu abrir meu computador aqui Rapaz Eu vou ter que abrir Para ver aqui O Lero WhatsApp Lero WhatsApp é o seguinte Qualquer coisa que você quiser Você escreve para nós aqui Qualquer assunto Que a gente responde Você escreve através do Lero WhatsApp Que é 85 Que é o código aqui de Fortaleza 992582600 Aí você manda A gente responde Sobre qualquer assunto Você pode mandar Vídeo, foto O Escambar 14 Que a gente resolve Aqui na hora Certo Por exemplo Aqui o Mário Júnior Que é lá de Telema Com Borba Onde é que fica Telema com Borba Ele disse Falcão Eu não quero que você ache Que é perseguição Mas tem uma sugestão Para melhorar A imagem da banda Tô nem vendo Para ficar mais original A melhor coisa a fazer É furar os dois olhos Do bubu Para ele ficar cego também Para poder fazer sentido O nome da banda Rapaz, está aí Uma ideia boa Vamos arranjar um dia Para a gente furar Os olhos do bubu E a gente fura logo É os três Os dois O terceiro olho também A gente faz o serviço Completo Aí ele diz Mas aqui Espera aí E se for implantar Essa sugestão Ao vivo Aproveita e manda 15 segundos Abuzói Não chora não Chibungo Pro bubu Vamos lá Vamos lá Fazer os 15 segundos Abuzói Não chora não Chibungo Abuzói Não chora não Chibungo Ei Chibungo Abuzói Não chora não Chibungo Chibungo Cadê o Paulo O Paulo O Paulo deu um abraço Por trás No Valdeci Que é para não Para ele ver Que nós estamos aqui Um abraço por trás Atenção É maior O cara é maior Atenção Atenção Vai lá Segura Bora 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 Tem muita chifre Chega Mais um aqui Ezequiel Pacheco De Coroatá No Maranhão Ele diz assim Oi Falcão Foi com muito prazer E é uma honra De ter conhecido Essa turma do Valdeci Olha aí A banda hoje está com tudo Rapaz Ele diz que esteve em Fortaleza E viu E viu o pessoal tocando No Leroy E ficou feliz Ah ele não viu ao vivo não Ah você precisa vir meu amigo Quando você estiver em Fortaleza Meu amigo Ezequiel Você vai no Mercado Central Ou vai no bar do seu Raimundo dos Queijos Ou vai lá no bar da Zena Que você vê eles ao vivo A banda com esse triângão Todo dia ao vivo Você vê que coisa linda Aí é bom Maravilha Telemico Borba É no Paraná E um caba mandou aqui o seguinte Ele mandou uma espécie de trova O Pedro Sampaio Ele misturou os provérbios da Bíblia E completou O coração bem disposto É remédio eficiente Mas o espírito oprimido Resseca até os ossos Isso é do provérbio Aí ele completou Coração pulsante e bom Ele bate alegremente E a opressão do espírito Torna tudo em destroço Aí meu caralho é um pueto É um pueto É um pueto Diz que junto com aquele fundo musical, como era a música em roda que a gente cantava? Dá meu irmão, dá, dá todo o seu dinheiro pra nos ajudar. Pois quem não acredita e não contribui, da glória divina não usufrui. E no fogo do inferno o paz descerá. Muito bom. Então ele tá dando aqui uma ideia. Ele disse o seguinte, dessa vez poderia ser pra ajudar a banda de todo o Nem Vendo a gravar um CD. Aí vocês vão passar uns 30 anos, mas se for depender da casa... É verdade, Falcão. Sai daqui nunca esse CD. E é isso aí, mas também o seu comentário aqui pro nosso WhatsApp, que o nome já disse, 992582600, com 85 na frente, e pronto. E hoje nós estamos aqui com o fake doi, que é Adriano de quem, macho? Dos Santos. Adriano dos Santos e Paulo Roberto de quem, bolacha? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio virando de mal. Rapaz, não tem o mínimo jeito de ser Paulo Sérgio. Eu não vejo um Paulo Sérgio em você de jeito nenhum. Ele tá alegre assim, mas se eu te contar uma boa dele, Falcão, você sabe que tá dando aí no jornal de toda imprensa, tudo que é mídia, é dinheiro. Rapaz, nunca ouvi falar nisso na humanidade, eu comi pela existência que tem, o brasileiro esquecer dinheiro. Eu sabia que isso podia dar em nada. Sim, aí ele foi atrás. Tá todo mundo indo atrás, tem muita gente aí no aplicativo. O que o maior cabo que achou até agora foi R$ 2,00. Foi mesmo? Foi. E o Bolachinha teve quanto? O Bolachinha tinha R$ 0,66. Ganhou do Tassista, o Tassista, o Tassista, o Tassista, o Tassista, você tem aí o... O Tassista, o Tassista tem aqui o bordero, R$ 1,20. Uma semana antes, ele tinha feito pesquisa de terreno, caso de praia. Pensando logo em comprar uma BMW. Eu não vou mais nem baixar o aplicativo. Rapaz, eu estive pensando também, eu estive pensando porque eu acho que em 1978 eu abri uma caderneta de poupança na caixa econômica. Eu acho que está lá ainda, eu vou atrás, eu vou atrás. Pode ser que tenha mais, Tassista, deixa eu ver aqui. Rapaz. Tassista tem aqui o bordero todo dia. Esse dinheiro não rende nem na escola. Não sei se dá para ver ali na câmara, é R$ 1,20 mesmo. R$ 1,12. R$ 1,12. R$ 1,12. Tem que hora de me emprestar os R$ 1,12? Tassista, me empresta os R$ 1,12. 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 Eu sei que o tempo está corrido, eu queria fazer a pergunta para o casal aqui de Sanfoneiro e Triangueiro. Sim, para perguntar, Wanda sabe tudo. Wanda, o que você acha do Alzheimer? Você acha uma covardia, a pessoa passada todinha lutando, trabalhando, de repente tem Alzheimer? Eu acho que não é porque a pessoa quer também, né? Mas é porque eu falo assim, porque o meu casal de avós ainda são vivos, sabe? A gente levou os dois de uma vez, porque ele estava teio, vamos dizendo que era o outro que era esquecido, e ele, não, esquecido é você, não, é você que é esquecido. É, não sei. Aí foram os dois, nós fomos os dois para o médico, tá vendo o médico? E a teima não parava. Como o médico fica a teima e não parava, fazia o seguinte, volta os dois para casa e tudo que um pedia ao outro, anota na cadernetinha. Aí foram para casa, na primeira noite de teste, o véio se levantou, a véia disse, você vai para onde? Se eu vou no banheiro. Fazer minha necessidade. Ô, meu véio, aproveita, passa na geladeira, traga uma bola de chavete de chantilly para mim. Tá bom, eu trago. Você não quer anotar não, do jeito que o doutor mandou. Me respeite, eu sou eu. Ele consultou, foi você. Foi assim, eu não esqueci não, você vai esquecer, eu tô vendo. Não é uma bola de sorvete de chavete de chantilly? É. Aproveita e bota uma granola. Uma granola. Não, bota mais uma bola de morango por cima, uma bola de morango por cima. Uma cobertura de caramelo? Cobertura de caramelo. Tá bom, quero que tu esqueça. Ele foi. Com meia hora ele voltou, lavei ele com um prato, papão. Sim. Na tapioca dentro. Sim. Ela olhou e disse, eu não falei, tu ia esquecer. Quando acabar, eu fiquei dizendo que a esquecida sou eu. Cadê minha torrada, bicho? Você vai regrair. É verdade. A gente sabe das coisas demais. A gente vai esquecer o dia que a gente tem. Mas o Rodassi sabe muita coisa. É tanto que nós temos um quadro aqui, papão, que se chama Se o General Pazuello foi Ministro da Saúde, como é que o Rodassi não vai saber as doenças lá também? Então, tem uma doença aqui, o pessoal manda aqui, se você quiser mandar, meu amigo aí que tá em casa, qualquer tipo de doença, o Rodassi decifrar o que é, que ele sabe. Aliás, por falar em doenças, deixa eu falar uma coisa aqui, papão, que eu esqueci, até minha amiga tá ali. É a Mara Esmeralda que tá aqui. Mara Esmeralda, é a anja que tá cuidando do nosso amigo Sardinha lá no hospital. Ah, é? É, Mara Esmeralda. Tá aqui uma sarda de palma pra Mara. Ela tá cuidando do Sardinha e veio trazer uma notícia boa, disse que o Sardinha melhorou bastante. Graças a Deus. Ela tá praticamente um poudo, viu? Pronto. Amém. Tá quase um salmão. Entrei, Mara. Vem aqui, Mara. Vem aqui. Sardinha, tá quase um salmão. Entregue esse microfone, Bolachinha, pra ela. Bom prazer. Bolachinha, entrevista ela aí, Bolachinha. Como é que tá o Sardinha? Como é que tá o Sardinha, hein? Boa noite a todos. Boa noite. O Sardinha tem melhorado bastante clinicamente. Mara, peraí só um pouquinho. Pode tirar sua máscara que tá todo mundo vacinado pro pessoal lhe ver. Porque senão vai pensar no ralho com o C. Aí sim, tá certo. Eu tomei AD4 já, viu? Pronto, beleza. Sim, aí, Sardinha tá ótimo. O Sardinha tá bem. Tá sem antibiótico. Graças a Deus. Já está no desmame da noradrenalina. Eu não sei o que é esse. Já está sem febre. Sem febre. Como é que tá o rim? Isso que eu ia falar agora. Não está mais dializando, né? Não precisa mais de diálise. Tá super bem. Ah, tá bem. E graças aos amigos que ele tem e toda essa energia que a gente tá emanando pra ele. Ele tá evoluindo muito bem. Tá bom, Mara. Muito obrigado. Palma aí pra Mara. Maravilha pro pessoal que vive perguntando aqui, cadê o Sardinha? A situação é, o Sardinha tava meio ruim e tal, mas como ela disse aí, tá melhorando. Brevemente estará sentado ali do lado da vanda. Notícia boa, notícia muito boa. Muito boa, mas o que é que eu tava falando mesmo, hein? Sim, faz o elo. Valdeci, mandaram aqui pra mim e foi o seguinte. O cabra disse, estimado Valdeci, fui ao médico e ele disse que o meu caso era uma vasoplegia. Ou seja, vasodilatação generalizada por conta de uma paralisia vasomotora. O que diabo é isso, Valdeci? Mas isso aí não é coisa demais, não. Sim, o que é? Isso aí é torta moda cu de calango. É, tá vendo? É por isso que eu digo, o homem desse sabe tudo. Ora, se o general Pazuello foi ministro, como é que o homem desse não vai saber? É demais. Mas não é por falar nisso, negado. Me lembrei aqui de uma brincadeira que a gente sempre faz. Começou eu, o Bolachinha e o Edmilson, depois o Fiquidó entrou também. Porque é aquele negócio de dizer o nome de doença de nordestino. Quem é rala é um sabacu. Bora, vamos começar lá. Grangrena. Grangrena, tu, Bolachinha. Vai. Gru, gruda. Não, errou, errou. Segurou o pau, Bolachinha. Rapaz, na primeira hora já errou. Eu vou dizer, espinhela caída. Quebrante. Demorou, 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 lasca. Aí morrer de apanhar. Rapaz, e muita gente lá dizia que a gente usava ele para Cristo, que todo mundo sabe o que está no metal, está alto, vocês estão vendo. É, é que não pensa rápido. Mas porque um cabra cheio de saúde, ele não vai se lembrar o nome de doença, rapaz. Não tem como lembrar. Mais uma, mais uma, não sei o que eu vou dizer agora. Estalecido. Dordói. Dordói. Quebrante. Como é o nome? Quebrante. Quebrante. Já falei. Porque o meu é quebrante e o dele é bante. Busquebrado. Busquebrado. Sim, agora foi o Adriano, bora, bora. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Demorou, demorou. Mas não, esses instrutores são muito chatos. A esquerda é essa, a faixa de pedestre é aquela. Ali é um sinal vermelho, já estava para não aguentar. Eu não sei como eu aguentei esses dois anos e meio. Bicho. Falar em anos. Quantos anos você está, mas eu acho que você tem uns vinte e poucos anos. Você tem quantos? Eu fechei a casa nos quarenta. É não, tem quarenta anos. Quarenta. Acabou bem novinho, né? Quais anos de corno, Bola Fim? Quantos anos de corno? Vinte e cinco. Não, por falar em quantos, você tem quantos filhos? Três. É tudo seu mesmo, mas não tem nada de medo. Filho da terra, né? Não é. Depois que bota no nome, já era. É verdade. Aliás, eu queria até parabenizar e dizer aqui, para quem não sabe, Bola Fim é um excelente pai, bicho. Ele cuida direitinho dos meninos. Ele sempre me liga. Até dos filhos outros. Não, ele sempre me liga para dizer como é que está os meninos, como é que está. Eu gosto, eu admiro e dou os parabéns, viu, Bola Fim? Obrigado, obrigado. Estive lá hoje à tarde com o filho dele e é realmente um exemplo de pai. Você tem quantos, Adriano? Eu tenho cinco. Cinco? É tudo seu também? Rapaz, aliás, aquela mais novinha que eu não conheci pessoalmente, mas vi uns filmes, é muito linda aquela menina. Mal empregado tem um pai nessa qualidade facial. A mãe deve ser linda, mas a menina é bonita, não é? Posso falar outro de senhor de idade? Posso? Pode, fala. Quando ele olha para o Rodacito, se lembra do negócio de senhor de idade. O casal foi para o meu avô e minha avó. Sim. Porque o velho não quer parar mais não. O filho falou que ele não quer parar não. Aí o médico me lembrou, já que o senhor não quer parar, faça compassadamente. Faça. Como é? Não morreu do coração. Foi mesmo? Foi. Quando o médico, eu disse à senhora que fizesse compassadamente. A minha avó disse, nós estávamos fazendo. Nós estávamos fazendo bem devagarinho, só de domingo. Era de acordo com o sino da missa. Dong pra ir, ding pra voltar. Dong pra ir, ding pra voltar. Aí o diabo daquele picoloseiro passou com o sino. Chegadinha. Passou o homem da chegadinha. Matou, meu velho. O velho se lascou. Legal, Falcão. Mas me diga uma coisa, você já faz show. Você começou assim, você estava me falando uma vez que praticamente entrou pela porta do sul nesse negócio de humor, né? Foi. Forçou a barra e tal. E agora está fazendo, você faz lá no negócio do Laio Tinho lá, né? Às vezes estou no Beira Magril. Posso dizer onde eu estou agora, dia 31? Como é? Posso dizer onde é que eu estou agora, dia 31? Não, pode não, porque esse programa vai depois do dia 31, mas. Eu sei que você é o 31 de dezembro. Vocês gostaram, hein, grato? Esse programa vai depois, mano. Mas você está sempre no lugar aqui. É. A Feila da Roça e Clé também? Fiz, Autoral Bar. Autoral Bar. Tem outro novo ali, né? Pela Fácil. Faça até enterro de sogra, onde me chamaram. Prisão de deputado se chamar, você vai também? Vou, me anima a turma lá. E o Bolachinha, como é que faz também? Falcão, eu estou do cinema, né? Eu quero convidar a galera aí. Ah, sim, vou falar nisso. Espera aí, me diga aí, quantos filmes você já fez? Vixe, Falcão, foi muito. Um bocado, né, bicho? Você participou até daquele do Tom Carrocante, né? Fiz, fiz os Passos, foi top demais. Cine Hollywood 1, 2, Shaolin, Escrava da Peste, aquele seriado lá da Globo que era o Cine Hollywood. Cine Hollywood. O outro agora, né? Esse outro seriado agora da Netflix. Cangaceiros. E o Torrica 2, que eu ia convidar a galera, tá no cinema, Torrica 2. Ah, mas você tá lá no Torrica? Tô, eu fiz um cafetão, muito bacana. O Bolachinha é o cara, muito bom. Ficou massa também. Mas encerrou esse nosso bloco, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Não sai daí não. Voltamos, menino, com o Laruaita, o programa mais altamente, mais ou menos, da televisão brasileira, se não for do mundo, de uma banda da Galáxia e da outra banda também. E lá do Maracanãô. Rapaz, Valdacir, chegou uma pergunta aqui de um fã pra você, porque a negada sabe que Valdacir é uma espécie de filósofo, um homem que entende de tudo. Geografia, história, portaria, etc., tudo ele sabe, entendeu? Então, acaba a pergunta aqui, Valdacir. Em 20 de junho de 69, o astronauta norte-americano Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua, dizendo a célebre frase. Que frase foi essa? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. É, foi isso mesmo. Rapaz, pois não é que foi, mas eu sei outra história disso aí. Eu vou até contar aqui. Porque disse que quando o Neil Armstrong, que era menino pequeno, aí ele ficava jogando beisebol ali na vizinhança, que nos Estados Unidos não tem muro, não tem quintal, não tem nada, não. Quer dizer, tudo no mesmo gramadão. Isso. A bola caiu na janela da dona Margarete, a vizinha, né? E ele foi lá buscar. Quando chegou, ele ouviu uma conversa. Dona Margarete dizendo, não, não. O William, aí não, William. Aí só quando o homem foi à Lua. Aí, rapaz, quando ele chegou à Lua, mas... Antes dele dizer essa frase aí, que o Roderce disse, ele disse, dona Margarete, o Rafinha é minha parte, agora a senhora pode ceder aí a sua. O homem se lembrou, mas... Foi no Évito, há tanto tempo. Rapaz, é o seguinte... Ah, o Tassi está escrevendo. Bolachinha, eu vou aproveitar aqui e contar um negócio aqui difícil que aconteceu na sua vida, mas sei se você quer contar, mas eu vou perguntar. Foi um negócio que você foi praticamente sequestrado, não foi, bicho? Lejado para a Colômbia. Foi para a Colômbia. Foi, rapaz. Ligou e contratou e botou o dinheiro na conta e eu embarquei. Deixa eu explicar mais ou menos. O caba disse, a Bolachinha quer fazer um show lá na Colômbia, a gente paga adiantado. Aí a Bolachinha disse quanto era, o caba já botou o dinheiro na conta e a Bolachinha foi. Chegando lá... Chegando lá, Pedro de Lara. Pedro de Lara. Quer dizer, meca-se. Me botaram dentro do quarto lá que eu não vi ninguém e só uma senhora fazendo chá, 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 que eu me lembrava do saudoso amigo do nosso Paulo Oliveira e dizia, não beba chá lá. Não beba nada. O saudoso não. O Paulo Oliveira está vindo. O Paulo Oliveira não faleceu ainda não. É, o saudoso. O saudoso porque faz tempo que a gente não vê ele, estamos com saudade. É, a gente tem, a gente tem saudade. E o homem saiu da rádio, nós estamos com a saudade. Saiu, saiu, saudade, ouvi ele direto. Agora quebrou. Sim, deixa eu explicar. Os cabas, no frigê dos ovos, os cabas queriam que o Bolachinha engolisse lá um negócio e vinha-se embora de lá para cá. Os colombianos lá. E o Bolachinha trancado dentro do quarto. Trancado. Aí eu dei um jeito de pular a janela embaixo, a janela abaixo, consegui pular. Aí caí no meio da rua. Aí caí no meio da rua e passavam pelas pessoas chorando e falavam. E você falava e o povo falava a língua estranha. O pessoal lá, o outro ali, tem que ir pobre de uma, e eu pulado para o outro. Até que eu cheguei numa senhora que tinha esse negócio de vender merenda, essas coisinhas, falava mais ou menos português. Aí ela entendeu, foi, nós liguei para o Paulo Oliveira, passo para ela. O Paulo Oliveira mandou ela comprar a minha passagem, eu vim se embora. Rapaz, que sorte, o Paulo Oliveira lhe salvou. Você se lembrou do telefone do Paulo Oliveira? Me lembrei que tinha na mente. Lá para rádio, está vendo como é bom assistir rádio todo dia? Pensa assim, Falcão, para o Bolachim achar uma janela baixa, não era uma janela, era um rádio de esgoto. Então tinha botado ele numa casa de boneca, pode ser também. Mas é sério, agora a parte é séria. Ele me contou no quarto que enquanto ele baixou a cabeça aqui, Falei na Colômbia, que chorou, ele levantou, tinha seis dólares. Foi na rua, foi na rua. O pessoal já estava pedindo. Pensou que ele estava pedindo. Mas a sorte foi grande, porque achou essa pessoa que lhe atendeu na rua, achou, se lembrou do telefone do Paulo Oliveira. Mas eu acho que Deus, acho que não, tenho certeza, para Deus não se acha. Deus sabe quem é predestinado a ser salvo por ele. E o Paulo Oliveira atender, uma ligação, foi à noite que ele disse. E Deus sabia também que nesse tempo ele era maguinho, não cabia aquelas cocaína tudo nesse bucho aí não. Não, o pior é que ele disse que só não aceitou porque eles não queriam botar pela boca. Era para o outro canto. Tá certo. Rapaz, agora, peraí, eu estava me esquecendo, nós já estamos no terceiro bloco e ninguém viu o quadro Ensinamentos Práticos para a Vida Diária. É bom porque vocês podem aprender alguma coisa. Vamos ver aí, Ensinamentos Práticos de hoje. Ensinamentos Práticos para a Vida Diária. Menino, nós estamos hoje aqui numa visita especial. E se der tudo legal, nós vamos continuar aqui. Chico Leto, Chico Leto, é esse cara aqui. Ele não é o dono do bar não, mas o dono, Altino, rapaz. Nós estamos hoje na Embaixada da Cachaça, quem fica na rua? João Brígido, 1245, entre o Sr. Bruno e Carlos Vasconcelos. Entre o Sr. Bruno e Carlos Vasconcelos. Você vem da Sane, que só tem uma mão, né? Você vem pela Rui Barbosa, entrou à direita, aí é o segundo quarteirão, né? Está aqui na Embaixada da Cachaça. E o Altino é um cabentinho de cachaça. Depois nós vamos mostrar umas cachaças que ele tem aí. Ele tem quantos rótulos aí? Quatrocentos. Quatrocentos rótulos. Vai desde a mais furada até a mais cara. Qual é a cachaça mais cara que você tem aí? No momento a gente tem a Havana, lá de Salinas. Sim, quanto é? Que é 1.200. Olha lá, o jabão chega a lamber o beijo ali. O jabão está ali assistindo. O jabão está ali assistindo. E a mais barata? Eu gosto. A mais barata a gente tem as cachaças da terra aqui, algumas que na faixa de 15 reais. 15 reais, a dose ou a garrafa? A garrafa. A garrafa. É isso aí. Os cabarratas estão ligando. Tem uns cabelos ligando. E a raça souberta que nós estamos aqui. Tem uns cabelos ligando. Então, nós estamos aqui, além do Altino e do Chico Litor. Chico Litor é um personagem que vocês criaram aqui. Ele é praticamente dono também do bar, né? É, o Chico Litor, ele chegou aqui uma época de Semana Santa. Ah, lamentou. Aí fez o bico de Judas com a gente aqui, uma brincadeira. Não chegou a ser queimado? Não, chegou não. Aí pronto, ficou. Aí foi ficando. Aí foi ficando. Aí pronto, hoje ele é habituado da casa. É o primeiro a chegar e não sai daqui de rio. Rapaz, ele tem uma aparência assim. Se Chico Pio tivesse barba, era a cara dele. Mas parece com Chico Pio. Da família Chico. Aí tem também ali o Sassá, lá da Tones Man. Tudo bem, Sassá? Tudo bem. Camisa nova, rapaz. Corra linda. Camisa nova. O Pão está querendo uma dessa. Não, rapaz. Ele me deu uma igual a essa. Me vendeu uma igual a essa. Diz que era exclusiva. Então, quando eu vi, é o segundo cabelar que eu vejo com a mesma. E tem também aqui o Nick. É um cabelar que nunca foi corno, nem tem jeito de quem é. Ainda está lá no Araturi. Jurema. 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 A Jurema ali. Beleza. E hoje é o seguinte. Preste atenção, minha senhora, meu senhor, que nós vamos ensinar. Aquele cabelar que tem uma preocupação danada de se é corno, se não é. Não é porque tem uns cabelar que ficam querendo saber se é corno. Quando na verdade é bom, o cabelar não sabe, né? É. Mas para você que quer saber se é corno mesmo, eu vou ensinar aqui uma procedência aqui, uma tecnologia. Aqui, ó. Primeiro. Você vai precisar de bolacha creme crack. Aqui as bolachas. E aí, quando você for sair de manhã, sem sua mulher ver, está na cama, já está bem arrumadinha, você vai pegar, Nick, já me dando aí uns bolachos aí, você vai levantar a coxa da cama, como se fosse isso aqui, e vai botando as bolachas que é americado só do seu lado, no lado que você se deita. Você bota aqui as bolachas que é americado no lado que você se deita. Você espalha assim a quantidade que você quiser, mais ou menos tá bom, Nick. Você vai arrumando aqui, aí bota de novo, arruma bem direitinho, né? Para ninguém saber e tal e pronto. Vai trabalhar. Quando você voltar, para saber se alguém se deitou na sua cama, aí você vai olhar, porque se o caba tiver deitado, aí vai acontecer isso aqui, ó. Você levanta. Se a bolacha quebrada, nem quebrou, não, aqui não teve ninguém, não. Se a bolacha que era inteirinha aqui nessa aqui, aí pronto. Você não é corno, mas se tiver quebrada, rapaz, aqui nessa, ó, se tiver assim, mais ou menos. Alguém deitou. É chifre. Alguém deitou na sua cama. Foi! Ainda teve a maior cuidado para não desarrumar a cama, mas as bolachas denunciaram. É isso aí. Seja corno, mas não seja ignorante. Seja um caba legal. É isso aí. E é uma tecnologia barata, não é? Barata. Para tirar o câncer de todos. Uma bolachinha dessa e depois você ainda pode até tomar uma dose de cana, tirar o gosto. Porque tinha uns caba lá no Pereira que, de manhã cedinho, rapaz, adota de cana com a colher de margarina aqui em cima, rápido, tirar o gosto. É isso aí. Ensinamentos práticos para a vida diária. Beleza, padrinho. Aí aprendeu o bolachinho. Primeiro mercado que eu tinha que eu passar, eu comprei três fileiras. É um frusinho. É, todo mundo, isso é muito bom. É inteligente de mim, mulher. É, porque a rapaz dela diz, quando eu chego, ela diz, mas essa menina tem o que fazer nessa nossa filha. Eu digo, o que foi? Pô, não inventou de comer fora de rosca em cima da cama? Fala nisso, Fábio. Como é que tá aí o desenho dos cabais? A gente dá uma olhada ligeirinho, como é que eles estão? Vamos dar uma olhada só assim. Isso aí já tem, então. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Rapaz, você ficou que tá mais feio. Mas estão parecidos. E por falar nisso, olha o que eu recebi aqui, rapaz. É o Romildo Duarte, que mandou pra mim, rapaz. Ivanildo Duarte. É o que ele mandou pra mim, rapaz. Ele fez isso aqui, cara. É de pedaço de azulejo, mano. Não, eu pensei que esse quadro estava inteiro e passou a ensobrar o rachou. Não, rapaz. Ele pegou os pedaços de cera, ele quebrou o banheiro da casa dele todinho e foi emendando. É mosaico, né, Charte? Aí é mosaico. É mosaico. Aí ele mandou aqui, diz aqui, olha. Parabéns. Eu sou Ivanildo Duarte, cearense empreendedor, mosaicista, mosaico, trabalha com, faz mosaico. E fundador do Mosaico Duarte, microempresa de rama artesanal e cultural que está no mercado desde 2012. Tratamos a arte do mosaico de forma totalmente exclusiva e atualmente enviamos encomenda pra todo o Brasil. Eu digo que ele é bom se ele fizer o bolachinho em 3D. Vamos logo desafiar ele fazer o bolachinho, mas ele manda aqui o endereço pra quem quiser, olha. Ele está no arroba mosaico duarte, deve ser no Instagram. Está também no Facebook como mosaico duarte. E tem aqui o WhatsApp, que deve ser aqui de Fortaleza, 987264019. É o Ivanildo Duarte. Mas será que dá pra fazer o bolachinho? Eu acho que o bolachinho, se ele quebrar uma pedra só, dá pra fazer o bolachinho também. Ele pega o molho de pedra assim e joga. Ficou bonito, vamos botar prendurado por aqui, hein, Ivanildo? Em algum lugar aqui, depois vamos escolher o lugar bom. Parabéns ao artista, parabéns ao artista. É, muito bonito. Falta quanto tempo aí pra terminar esse negócio? Eu estou preocupado aqui se já está perto, se não está, como é que está. Falta sete. Ah, falta sete minutos, ainda tem muita com raça de bola aqui. Tem, ainda tem pra estiração aí e murchar. Tem uma rodada? Tem uma boa hora, rodada de quê? Bora, Paulo. Paulo Barba de Bode trouxe. Ele sempre traz um negócio mole pra botar na nossa mão. Vamos ver o que é hoje. Uma rodada. Gastanha. Rodada de caju. Essa é da boa, rapaz. Vai, mãe. É, gastanha de caju. Faz. E é da boa. Rainha, chama um dele pra dizer. Isso como que só um esmeril, mas não é pequenininho, mas é... É um animal. O bom é que eu tinha um dente furado, eu cheguei em casa e ainda está rocando um pedaço dentro. Eu contava... Rapaz, de gente, de falar com isso aqui, que vai cair... Olha como é que o Adriano mastigou. Aquela tudinha. Rapaz, o Bolachinha... A gente estava hospedado no hotel lá em Jotama. E... Tinha lá um jacu. Um jacu do masticado que andava lá no meio. A gente estava almoçando no jacu. Porque a praça não era jacu pra lá, jacu pra cá. E o Bolachinha dizia... Ah, jacu lindo, ó. Com a jacu, né? Era uma jacu. Era feminino. E o Bolachinha ficou atentando no dono do hotel. Não, eu quero o jacu pra mim, eu quero ser o jacu pra mim, não sei o quê. E o caba não dá. A Bolachinha pegou por causa de bolacha. Mas fez assim um caminho de bolacha até o quarto. E a jacu seguiu... Se a jacu foi seguindo ele até o quarto. Ele queria raptar a jacu a lê, mas... Só que a bicha... Cagou no quarto, cagou na cama. Foi, defecou em cima da cama. Aí borrou de um jeito a coxa da cama. Que ele teve que pagar outra coxa. Porque o segundo homem tem um ácido lá na face do jacu. Queima tudo. Teve que pagar a coxa da cama. E ficou sem a jacu do homem. Não dá pra jacu. Ah, jacu infeliz. Ah, jacu infeliz. Fez eu perder esse dinheiro todo. Eu quero mais isso. Agora, Adriana, você não fica pra trás não. Que você conseguiu quebrar a pia do banheiro. Eu não sei como até hoje. Desde que pagar uma pia. Explique, explique, explique. Como foi que você quebrou aquela pia, mano? Eu tava tomando um caparezinho que era de leite. Tava de folga no outro dia. Aí não queria descer pra incomodar porque já era tarde. Vim uma garrafa congelada. Sim. No, no... Fui quebrar a garrafa na quina da pia, garrafa. Como é que eu quero pegar uma garrafa e quebrar numa pia, mano? Pra aproveitar o dia. Claro que a pia mais fraca se quebrou. Quebrou. E aí, foi quantos reais que foi? Foi duzentos de tarará. Duzentos de tarará de pia. O cachê do homem todo, a gente foi embora. E o engraçado é que, Adriana, o personagem... Vou dar um spoilerzinho aqui, rápido. É. Não fala, não, né? A essas alturas é o que mais aparece. Tem muita fala, mas ninguém escuta. Tem fala, mas não fala. É isso aí. Mas não vamos dar spoiler, não, senão os homens rios ficaram zangados lá. Mas conta outra história aí, Adriana. Gostei das suas histórias, né? A história aí lá do... Você é de Maracanãú, mas tem um negócio pela outra cidade do interior. Uma das coisas que eu acho mais interessante, depois que eu entrei na vida artística, Falcão, aproveitar a audiência do programa, É pedir a você, que se quiser me elogiar, elogie. Pai, as suas piadas são engraçadas, você é bom. Mas se não quiser elogiar, também não elogie, fica lá. Mas chegar com essa história, Val, tu aviso, nem é tão feio assim. Ainda bem, mas se fosse feio... Tu não é nem tão feio assim, quer dizer, está confirmando que é feio, nem agradou, nem humilhou. Fica na metade do caminho, não gosto disso, não. Agora eu acho que esse negócio de vocês andarem um junto com o outro, é aquela história, é bom acabar andando com um sujeito mais feio que ele, né? Porque você não é tão feio quanto o companheiro. Aí um fica pensando a mesma coisa do outro, né? Deve ser. Eu já falei pra ele, Falcão, que ele não é feio. Ele é desinteressado. É desinteressante. É não, vou só atrasar, quando eu chego a beleza já tem que sair. Rapaz, e o bicho não está vindo de mastigar, não. É porque eu uso chá, porque eu nem está duro, rapaz. Ah, porque eu tenho aí muito aí. Mas, Adriana, por falar em ditadura... É que eu não estou machinando, eu estou só alisando. Só alisando, está certo. É só chupando, né? Era para ele ter triturado ali, igual a bolacha do corno. Bolachinha, além desse show que você está programando aí com a Adriana, você tem um show só seu. Eu falo de guileta, porque eu dei um tempo, né? Depois da cornagem... Como é aquela música do Jumento? Canta isso para o Valdacir. Valdacir, bota um dom leões. Bota um dom leões, se me que tu sei dar. Dá para cima de si. Vai, Atag, tu, Atag, tu, Atag, tu, vai. Atag, tu, Atag, tu sou o Jumento, que o Jumento também aprendeu a amar. Atag, tu, Atag, tu sou o Jumento, que o Jumento também aprendeu a amar. Atag, tu, Atag, tu sou o Jumento, que o Jumento também aprendeu a amar. Atag, tu, Atag, tu sou o Jumento, que o Jumento também aprendeu a amar. Para aí, pegar! Rapaz, já é que eu gostei! Peraí, ramei-me de novo! Atrás de tu, atrás de tu sou o jumento Tadadadadada... Atrás de tu, atrás de tu sou o jumento Rapaz, só essa frase... Só essa frase, já é outra! Se esquece a letra, que é a Guida! Peraí, diga a letra aí, diga a letra aí pra nós que a gente... Uma velha que eu fui cantando no raquinho e esqueci a letra! Mas diga falando a letra! Atrás de tu, sou um jumento é a segunda parte! Atrás de tu só um jumento aí Aí repete de novo Que o jumento também aprendeu a amarra Você me botou em calça curta da pia Pergunte a história Por que que amarra Antônio Fagundi E agora não ama mais Ah sim, por que que você amarra Antônio Fagundi E não ama mais Primeiro, eu acho difícil você amar Antônio Fagundi Mas por que que não ama mais Era fã número um, pergunte Fã número um, ele levou aquele chifre Na novela do Rei do Gado Aí quando eu vi ele Antigamente eu fui com o Cadaval, foi Cadaval do Rio de Janeiro Na época E eu vi ele, o mestadinho, emocionado Aí eu corri pra abraçar ele Ele tava com a loura top, tava pra gente ver visto Eu peguei aqui o cedo do gado Aqui na praça é ele Aí pegou o cedo do gado No meu Tão Fagundi Rapaz, o Tão Fagundi não tem a menor esportiva É possível Não é como faz um negócio desse Logo com o Bolachim Ele não sabe que o Bolachim Com esse horror de filme Vai se tornar um astro internacional Assim como a Adriana também Ele tem uma irmã que é Meia loriada Pra não dizer que eu tô com bullying E eu, em consideração a ele Fui convidá-la agora pra um evento Evento meu Eu liguei pra ela O nome dela é Bidu Eu disse, Bidu, o que é? Bidu, vou fazer o aniversário Agora tá dando Gravei dois filmes, uma série Nunca tinha feito aniversário Vou fazer E ela, ah, tô fudendo não Não tá dando não Tô sem dinheiro Não se preocupe não É tudo por minha conta Até o espaço eu já paguei Aí ela ficou Conrado de mim Você quer me humilhar Só porque fez um filme? Nem Sandy e Júnior Que é Sandy e Júnior Não faz festa no espaço Lá aqui na terra Aí foi de lá De onde é que eu vou pagar Um daqui pro espaço? Mas terminou A povo não tá dizendo Que terminou o tempo O Valver vai terminar De desenhar a lei Vai assinar E eu queria agradecer A presença de você Dois astros Da potência psicológica Entendeu? E pra você que tá em casa Não perda Na próxima semana Tem mais Leroy Toda quinta-feira 22 horas Inclusive com a banda Antônio Renan Olha aí 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 Beleza! Fui!